Vamos falar agora do Instituto Ação Social Amor e Atitude, conhecido também como a Casa da Mulher, está com inscrições abertas para o curso de Escovista. Confira! A Casa da Mulher Três Lagoense é uma ONG que oferece apoio às mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Há dois anos, o Instituto Ação Social Amor e Atitude oferece cursos para as vítimas possam ter a chance de se profissionalizar e ter renda financeira. Em abril, o Instituto está oferecendo o curso de Escovista, que será administrado pela cabeleireira Andréa Moreira Salles. De acordo com a professora, o ramo de beleza está em crescimento e o mercado está à procura desse tipo de profissional. Essa mulher que vier fazer o curso conosco de Escovista, ela terá uma profissão, porque o segmento de salões de beleza, não só aqui em Três Lagoas, mas a nível de Brasil e mundo, nós sabemos que é um espaço, é um trabalho que está em pleno crescimento. Então, a partir do momento que elas fizerem esse curso, elas vão começar a ter uma renda própria. Elas vão poder gerar renda para elas mesmas, para suas famílias e também para a sociedade. E com certeza, através dessa profissionalização, trarão maior bem-estar, autoestima para essas mulheres também. Ainda de acordo com a professora Andréa, além da profissionalização, é uma oportunidade para a interação entre as mulheres que estão fragilizadas pela violência. Com certeza, porque o salão de beleza em si, nós sabemos que tem aquela, as pessoas costumam dizer que é um lugar de terapia também, né? Que a cabeleireira ou a manicure acaba se tornando uma psicóloga. Então, nós estaremos dando esse curso, ensinando elas a trabalharem, nós também estaremos ouvindo o problema, a realidade que cada uma delas enfrenta. Então, eu penso que esse desabafo delas, esse compartilhar das suas dores, ajudarão com certeza e muito, tanto para a autoestima, como para a saúde emocional, psicológica dessas mulheres. O Instituto Ação Social Amor e Atitude, o IASA, tem dois anos. O intuito maior da Casa da Mulher é ensinar essas vítimas a ter um emprego. Mas o local se tornou mais do que isso, um ponto de encontro onde essas mulheres acabam compartilhando suas dores, encontrando, assim, um apoio familiar. Para a diretora do Instituto Ação Social Amor e Atitude, Marisa Oliveira, atualmente mulheres que sofrem algum problema emocional, tem procurado ajuda da Casa da Mulher Três Lagoense, que oferece atendimento com psicólogos, curso de costura, roda de conversa, e a mulher que está fragilizada, acaba encontrando muito mais que apoio. Começamos a ser procurado por famílias de vítimas aí, de mulheres que já tinham tentado suicídio. E nós ficamos comovidos, e como não acolher essas mulheres, né? E acolhemos, e dessas duas mulheres que tentaram suicídio, né? Deus tem sido tão fiel que uma já está recuperada totalmente, a outra não está 100%, mas digamos que ela já está com 80%. Daí nós sentimos a necessidade de atender todo e qualquer tipo de mulher. Lógico que a Casa, ela vai dar prioridade nos cursos para empreendedorismo, não vai mudar para aquelas mulheres de baixa renda que não têm profissão nenhuma. Essa é a que nós vamos dar prioridade, porque qual que é o nosso intuito? Pegar essa mulher, né? Tratar ela mentalmente, emocionalmente, e colocar ela num curso, que ela tenha aptidão, depois levar ela para uma educação financeira, ela sair daqui pronta, né? Falar, ó, tô pronta, eu vou enfrentar a vida, vou trabalhar, porque agora eu tenho condições. Todos os cursos oferecidos pela Casa, assim como o curso de Escoviça, tem uma taxa social, que é para manter os gastos da própria unidade. Já que o Instituto Social Amor e Atitude sobrevive de doações de empresários e da comunidade em geral. Tudo que é produzido no local é comercializado, como explica a diretora. E temos também aquelas que não têm profissão nenhuma, que talvez tenham alguma renda, mas não têm condições de pagar um curso. Aí nós resolvemos abrir uma taxa social para essas mulheres. Por que a taxa social, Israel? Porque nós não recebemos recurso, ajuda de ninguém. Nós vivemos com a ajuda da comunidade e de alguns empresários que são simpatizantes pelo nosso trabalho. Então, pela proporção e o crescimento, houve essa necessidade da gente ter essa ajuda social. Como a ONG sobrevive de doações, a diretora faz um convite aos psicólogos que doem uma hora de seus conhecimentos para atender essas mulheres que precisam de ajuda. E pedir para você, psicólogo, que nos doe uma hora do seu serviço por semana, porque nós estamos precisando de ajuda de psicólogo. Colocamos na rede social advogadas. Nossa, foi tremendo o apoio das advogadas. Eu queria pedir para você, assistente social. Olha, Marisa, eu não posso ir na casa, mas eu posso atender uma pessoa no meu consultório. A gente vai dar um jeito, se essa mulher não tiver condições, eu levo essa mulher pessoalmente até esse consultório. Se quiser, vim aqui na casa. A casa tem o espaço para atender e convidar você, mulher de Três Lagoas, que está em casa, está aposentada, está angustiada de ficar sozinha. Se junte a nós. Você pode achar que você não tem nada para doar, mas você pode ter certeza que tem. Uma palavra, um abraço, um sorriso seu vai ajudar muitas mulheres aqui na casa.